Tem muita gente falando aqui, um monte de coisa pra você. Aqui a Juliana Martins. Será que é a Juliana? Juliana? Ama, Monique. Você me inspira muito. Agradeço por tudo que você fez por mim. Não, é uma seguidora minha, não fofa. É uma seguidora. Eu sei que você é a Juliana, atriz. Não. Ela te mandou esse beijo aí. É uma seguidora. Beijo, Ju. Monique é encantadora. Rosilene tá falando aqui. Estão perguntando com quem ela foi casada. A Patrícia Carvalho. Não vem ao caso. Ela não quiser falar, ela vai falar. Sabe por que eu não falo, gente? Porque já tá tudo muito resolvido por mim e eu quero o bem dele, né? Vou falar pra queimar a pessoa, né? Concorda? Não preciso queimar. Exato, claro. Não, não. De jeito nenhum. Não precisa falar nada. Memória teledramatúrgica. Ah, ele maravilhoso. Tá te mandando aqui que alegria pra minha amiga. Eduardo, eu sou madrinha do canal. Eu e Bel Kutner. Ah, que legal. São as madrinhas do canal Memória Teledramatúrgica. Ele sempre falou pra chamar você. Chama a mamoninha. Chama a mamoninha pra você. A gente vai chamar. Calma aí, a gente já chamou. Ontem, quando ele viu o que eu vi, eu não acredito que você vai omitir muito. Beijo. Valeu, querido. Obrigado, Eduardo. Tá sempre ligado aí com a gente. E aí, fala. O pessoal mostra muito de você mesmo aqui. É, muito querido. Muitos comentários legais. Você tem muito carisma, né, cara? Você tem muito talento. E as coisas que você faz dá certo. Outro dia me perguntaram assim, Monique, qual é o segredo? Porque aos 50, eu era apenas uma atriz, frustrada. Eu não tenho o menor problema de falar isso, porque eu sempre quis trabalhar e tudo e os convites não vinha. E hoje eu sou 56, além de atriz, né? E jornalista. Eu sou empresária. Eu sou escritora. Eu sou palestrante. Ganho, como eu nunca ganhei na vida, na carreira de atriz. E as pessoas falam, qual é o maior segredo? Sabe qual é o maior segredo? Qual? Verdade. Eu falo do fundo da minha alma. Eu não tenho problema em me expor, em falar de verdade, em ajudar as pessoas com a minha verdade. Eu não faço o tipo. Quem me conhece, quem convive comigo, fala, o meu Instagram não é fake. Sabe? Eu tenho um casamento maravilhoso, porque Deus me abençoou, né? Depois do que eu sofri. Eu sempre brinco da cartinha que eu fiz, tá? Como é que tu conheceu o teu amor? Pois é, cara. Se ele falasse, vamos comer uma rabada, tu ia ficar louco. Não, se ele falasse, vamos comer rabada, eu não. Rabada não, hein? Rabada. Rabada não. Pra quem tá pegando o programa agora, porque o outro namorado dela mandava ela falar que gostava de rabada, porque ele gostava. Quer dizer, o cara puxava tudo pra ele. Fala que é rabada. A bebida. Fala que é bebida. Então, agora, se o seu namorado fosse assim, vamos comer uma rabada, acabava ali, né? Acabou, não. O seu marido, né? Várias coisas, inclusive. Porque ele tem restaurante. Ele tem restaurante. Ele tem restaurante. Ele tem restaurante ali, empresário, rala pra caralho. Tem rabada lá? Tem rabada lá? Tem rabada lá? Porra, tu... Tu tira... Tu tira rabada do tudo aqui, porra. Ele mandou cortar, ele mandou cortar. Cara, olha só. Quando eu saí desse relacionamento, minha mãe falou assim, Monique, essa é uma dica boa. Você não tem noção que faz sucesso essa minha dica. A mulherada que tá assistindo. Então dá a dica aí. Minha mãe falou, faz uma carta. Você vai colocar na carta tudo o que você quer no homem, com detalhes. O meu ex era geminiano. Então, o primeiro eu botei. Desculpa se tem alguém geminiano, gente, mas... Ai, jura? Você é fofo desse jeito. Pois é, mas tem vários tipos. Desculpa, gente. Tem vários tipos. Enfim, o diretor... Tem vários tipos. Mas o rabelo é geminiano. O diretor é geminiano. Enfim, acho que você vai... Acho que você vai embora. Não, mas eu reconheço que o geminiano não é fácil. Eu botei na carta. Não quero geminiano. Eu sou Libra. Eu sou Libra, porra. Eu sou Libra. Amo. Aquário e o Libra são os melhores amigos da vida. Sai xingando esse geminiano todo aqui, rabelo e Sina. Pode sair xingando. Cara, eu botei. Não quero geminiano. Quero alguém que me ama do jeito que eu sou. Eu pensava assim, cara, se eu quiser sair de Itamanca, pelada e de Itamanco, eu quero um cara que me ame, me respeite, me... Eu gosto de você dizer que você é. Bom, fiz coisa. E aí minha mãe falou, todo dia à noite... Gente, tem que botar tudo. Gosta de... Quero que goste de viajar. Bota tudo. E aí todo dia à noite... Como é que tu botava? Fala como é que era a sua carta. Era uma cartinha. Não quero geminiano. Tem que me amar do jeito que eu sou. Quero que fale baixo. Você lembra que falava alto pra caramba? Quero que fale baixo. O outro, meu ex, ele trocava o dia pela noite. Ele ficava produzindo à noite e tal. Acordava às 9 horas da manhã. Quero que seja. Eu tinha que ficar o dia inteiro esperando ele acordar às 6 da tarde. Eu não podia fazer nada, não. Aí eu botei, quero alguém normal que trabalhe... Diurno. Tem alguém te apontando ali. Troca o dia pela noite. Tem alguém que troca o dia pela noite. Não, mas olha só. Ele pode fazer o que ele quiser com a vida dele. O problema é que se ele tiver uma mulher que não pode sair de casa porque ele tá dormindo. A minha namorada... Eu não podia fazer nada. A minha namorada trabalha às 7 e meia da manhã e ela reclama disso que a gente nunca consegue... É, é isso aí. Feitiço de áquila. Eu transo que ela dormindo. Eu falo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, gente, olha... Ele vem uma hora por dia. O jorado não combina mesmo isso aí. Mas isso eu botei na carta. Eu quero um cara normal que durma de noite e acorde de dia. Bom, gente, eu ia lendo. Eu lembro que várias vezes eu tava no restaurante, no barzinho. O cara chegava pra mim e tal, bonitinho e tal. Perguntava... Qual é o seu signo? Aí ele falava... Eu falei, peraí que eu vou no banheiro. Cara, eu fugia. Tomou trauma. Tomou trauma. Tomou trauma. Mas não pode generalizar. Não, não posso, mas eu tava com trauma. Por quê? Sim, sim, é trauma. O geminiano me dava a impressão que é o seguinte. Eu chego pra você hoje e falo assim, olha, isso aqui é roxo com laranja. Aí você vai falar assim pra mim, beleza. No dia seguinte, eu falo, isso aqui é roxo com laranja. Pô, tá de sacanagem. Onde é que você tá vendo que é roxo aí? Quer dizer, você fala a mesma coisa e a pessoa... Era assim, um dia estou saindo da pizzaria, para o meu... Olha isso. Não, você vai ficar chocado agora. Vai, vai, vambora. Para o carro, para o carro do meu lado e faz assim pra baixar o vidro. Achei bonitinho, gatinho, só que eu fiz assim, ó. Pô, domingo, 10 horas da noite, eu não sou facinha. Nunca fui. Fiz assim, ó. Não. Abriu... Lembra a plataforma? Claro. Sim, sim, sim. Meu carro foi pra cá, o carro dele foi pra lá. Lembra que tem um monte de buscação ali? É, ali pro Flamengo. Gente, eu tava com uma amiga, fiquei rodando, o Leblon, vamos comer um doce, sábado, domingo, 10 da noite, nada pra fazer. Gente, 15 minutos depois, eu juro pelos meus dois filhos, ele não me seguiu, no Rio de Janeiro. É grande, porra. Para o carro, ele parou assim. Só que a minha amiga tava aqui do lado, ela falou, eu acho que eu conheço esse cara, o Leozinho do Jiu-Jitsu, porque minha amiga adorava jogar lutador de jiu-jitsu, era uma Maria Tatame. Ela abriu o vidro. Eu falei, não abre, pô, 10 e meia dano do vidro, não abre. Ela abriu. Aí ele falou, onde é que você, João, a gente vai comer um doce. Gente, ele desceu pra comer o doce com o amigo dele e eu com a minha amiga. Olha ali. Começamos a conversar, ele falava abaixo. Eu perguntei o SIG no aquário. Eu fui fazendo aqui na minha cabeça. Que mais, que mais, que mais as coisas. Aí eu perguntei, o que você fez no fim de semana? Ele falou assim, trabalhei o fim de semana inteiro. Trabalhei o dia inteiro. Meu Deus, trabalhou o dia inteiro. Sabe quando o cara vai falando? Tchau, na hora de pagar, ele pagou o doce dele, achei ele bacana o jeito dele. Sabe quando aquele cara aparecia? O doce dele, tchau. Aí eu pensei comigo, pô, não gostou, porque não perguntou mais nada, sabe? Aí eu fui pro meu carro. Quando eu enfiei a chave no carro assim, ele veio aqui atrás. Aí falou a frase que eu não vou esquecer nunca. Fala que eu vou... Ah, vai, escreve aí, escreve aí que você é bom. Não, meu Jair, mas tem que combinar com o contexto de mulher. Presta atenção, hein, pessoal? Presta atenção. Fala. Fala baixinho. Fala baixinho. Fala baixinho. Agora que a gente comeu a sobremesa, que dia que você quer jantar comigo? Que isso, né, meu irmão? Agora que você comeu a sobremesa, que dia você quer jantar comigo? É, eu já falaria... Porra, não, tu é foda, hein, velho. É, eu já falaria. Tá com a barriga cheia. Cara é bom, hein? Tá com a barriga cheia, e aí, vamos... O cara é bom, hein? Gente, bom... O cara é poeta. Ele me ligou no dia seguinte... E aí, tu deu o telefone pra ele? Não, no dia seguinte, sem pra jantar, com um mês, eu já falei, é o homem da minha vida... Sabe como bate? Aí vem a grande coincidência que eu falei que vocês vão ficar chocados. Meu marido nasceu 2 de fevereiro de 68, 11h30 da noite. Eu nasci 3 de fevereiro de 68, às 3 da manhã. A mãe dele estava tendo ele, a minha mãe estava me tendo. As duas mães trabalham de parto na mesma hora. Seis horas de diferença. Porra, né? Você já viu isso na sua vida? É, o destino. Você tem noção? A mãe dele tendo ele, a minha mãe, ele na São José do Rio, na São José de Belo Horizonte. Ele é minha alma gêmea. E a São José do Rio, ele é tudo que eu sinto só aí na vida. Ele fica tadinho, ó de vergonha. Eu mesmo, cara. Pô, vem cá dar um beijo na sua mulher aqui, pô. Vocês. Eram pra ser irmãos. Porra, o que que é isso, né? Gêmeos. Gente, você tem noção? São 25 anos de amoria, de amor. É mesmo. O Léo me respeita do jeito que eu sou. Se eu falo, eu quero isso, ele fala, beleza, mas... Agora eu quero saber o seguinte, você lembra do doce que ele comeu nessa doceria? Você lembra? Não, você lembra, amor? Você lembra? Era uma torta. Sabe qual a doceria? Aquela pet food do lado da pincelha Guarabara. Do lado do pincelha Guarabara. Só tinha aquela ali, né? Quando você falou que ia comer a doceria, eu já sabia que era ali, pô. Só tinha aquela naquela época. E aí, gente, o que eu gosto de falar, eu conheci o Léo com 31, fui mãe com 35, depois 38. E eu vejo mulheres hoje encontrando esses grandes amores com 50, com 60. Outro dia eu descobri uma mulher com 70 anos viúva. Gente, ela fez... Como é que é o nome daquele documento de casamento? Habeas corpos. Não. Casamento. Casamento é óbito. A mulher casou com 70. Tá apaixonada. Então quantas pessoas, amor, eu já desisti de encontrar o grande amor. Você quer encontrar o grande amor, o cara se cuida. Sabe? Resgata sua autoestima. Se sente uma mulher capaz, falta, porque as coisas vão acontecer. Porque a pessoa fica buscando, né? A coisa... Eu tava bem comigo. Quando você tá bem com você, você irradia. A autoestima, gente, vaza pelos poros. Quando a pessoa tá bem, ela atrai. E é possível resgatar a autoestima. Inclusive, no meu livro tem um capítulo. É um campo magnético. E é possível ver. Isso valeu. Isso valeu.